Salve, salve, Stalkers! No vídeo anterior, mostrei como sair do mapa Station Lysnaia, fazendo as principais quests. Hoje eu vou ensinar como sair de Lubeck, mostrando um de dois métodos para sair. Caso não tenha visto ou tenha algum amigo preso lá, eu deixei o link na descrição. Eu sou Tiozen, e bem-vindos ao canal TiozenBR. Bom, a primeira coisa a se fazer é ir na Casa da Cultura, que fica em C-2-4. Chegando lá, fale com o Sanec, ele vai te entregar duas quests. Uma, ele pede para você concluir três missões. E a segunda, ele pede para você pegar uma caixa em um armazém no C-4-1. Atenção! Você deve pular o muro para entrar, e deve pular de volta para sair. Não salha pela porta da frente. Você está roubando uma mercadoria, certo? Tive alguns amigos que fizeram isso, e demorou que só para sair. Depois de pegar, volte a Sanec e entregue a caixa. A próxima missão, Sanec pede para você ir falar com Dima, a respeito de um buraco na parede ao redor da cidade, e sobre a venda de carnes de animais ilegais. Ele fica no D-4-1. Chegando lá, fale com ele, e depois fale com o Chestnut. Ele fala que não fez o buraco no muro, e quem foi responsável é um tal de Balamute, que podemos encontrá-lo no D-5-3. Chegando lá, fale com o Balamute. Ele vai pedir um favor seu, em troca das informações. Ele pede para você verificar 11 locais de lixo, espalhados pela cidade. Eu vou deixar o mapa dos locais na descrição também. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Basta entrar pela cerca quebrada e subir. Lá vai ter algumas aranhas. Depois de coletar, volte a mitrofã e pronto. Agora basta falar com o shiitake. Ele vai lhe dar permissão para sair da cidade, pelo subterrâneo. Essa é uma das formas de sair da cidade rápido. Eu vou deixar o vídeo rolando, mostrando a rota. E esse foi o vídeo, pessoal. Se gostaram, deixe aquele like, se inscreva e ative o sininho. Se eu ajudei, por favor, deixe aquele like. E valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.